A queda foi por volta das 5 horas e 40 minutos da tarde desta segunda-feira em Pato Branco. Arthur, de 14 anos, andava de cavalo na região da rua Urbano Wittmann, quando acabou sofrendo a queda. O menino recebeu atendimento desta equipe do SAMU no local, antes de ser encaminhado ao hospital. Segundo os socorristas, ele reclamava de dores pelo corpo, principalmente na região do quadril, mas os ferimentos não foram graves.